Aí o ser humano reserva um motel pra dormir, que é mais barato. Chega no motel, a Fiorina não quer entrar. Por enquanto tá indo, João. Pode ir. Pode ir, João. Vai, João, vai. Eu acho que não sei, não, a traseira. Vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Tá aí a Joaninha, ó. Ó, o Fifi. Ah, não, não. Diz pro João, vamos gravar, João. Vamos ver a carveneta do supermercado da Marquiori entrando no motel. E ainda não passava ali? Ah, não. Mas eu acho que é uma coisa que muitos vendedores usam. Mais barato? O pernoito no motel, porque é mais barato, né, pessoal? Do que um hotel. Uma que a gente entregou no Ips, não tinha nem mais vaga, né? E esse aqui é no centro também, ó. Meio bonzinho, ó. Só pra dormir, né? Ó. Boa noite, galera. Boa noite. Você tá doido? Você é uma pesada da pizzaria. Ó, um quartinho. Quanto que é a pernoito aqui que nós ligamos? 190. 190, Bila. Bem barato, pessoal. Porque tá muito caro o hotel, enfim, né? E quando a gente sai, né, João? Quando a gente sai pra coisar, nós vai indo coisar top, né, João? Nós vai em aqueles hotéis que tem quarto triplo, piscinona aquecida, mas sai pra nós tentar. Mas hoje não. Hoje é... Tudo dói, João, no judio de mim, João. João, no judio de mim. Boa noite, galera. Prisca de brincadeiras à parte. Nossa pernoite, então, aqui em Passo Fundo. Amanhã, sempre dois lugares pra ir. E depois seguimos embora, até porque a Fiorino não é de confiança pra ela tá pegando viagem, assim, à noite. É um carro que não anda, que não sai. Então, por essa questão, que ela não é um carro de confiança, tá? Então, boa noite, abraço. Não, ó, o João disse, ah, eu finalizando o vídeo. João, conta o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Vai começar. O gás, o gás da Fiorino, tiramos hoje, removemos tudo, 100%. Aí, quase perdemos o bujão no centro. Eu andei dentro da caçamba hoje pra ir lá no hospital. Porque eu fui tirar, fazer meu exame lá. E eu esqueci minha correntinha lá, que é da Gabi até. Corrente boa, que a Gabi não usa qualquer coisa. Eu já uso só brazinha, biju, mata louco. A nossa aliança, ó, nós achamos lá na mãe esse dia. Num copo. A gente é assim. E aí, pessoal, a Federal tá com nós hoje. Aí pensa, graças a Deus, o policial teve bom senso, que a gente tava vindo regularizar aquela situação. Porque, pelo certo mesmo, era questão de guincho. Mas, houve um bom senso. O Matheus explicou a situação pra ele. Ele teve, graças a Deus, um bom senso pra gente. Senão, cedinho, nosso dia tinha se transformado num away. E eu comecei meu dia escutando aquele hino já, cedo, né? Vocês viram nos stories, né? E aí... Cheguemos ali, o cara foi botar a caminheta pra dentro. Estourou a espia que sai da caixa. O cara é... Lá nós fomos fazer... Remover o cilindro. Aí, fomos lá no Inmetro, né, mãe? No cara do Inmetro, né? Do ladinho, na BR-285 lá. O cara foi manobrar lá dentro, voltou. Chamou. Chamou. Oficina deu problema. Aí, foi a espia, né, mãe? Nesse meio tempo, eu fui, peguei um carro e fui lá pro centro, fazendo o exame, né? O Matheus ficou ali. Mecânico, autoelétrica, foi a bombinha do... A bomba do limpador. Do limpador do para-brisa. Não funcionava nada, né? A fia não funcionava nada. Só nessa brincadeira foi 370, mas do 570... Aí, gente, ó, brincadeiras na parte, ó. Aqui, ó, a coisa é séria. E fora os... 850 pra remover o cilindro do gás? 900 lá no Inmetro. 900 pila no Inmetro. Ou 950, acho. 900. 570 em peça ali, em Mondeola. É. Só 570, né? Mas a gasolina agora tem lá uma obstruída do Detran, né? É. Chegando na Água Vermelha, a gente tem que finalizar toda essa burocracia. E lá no nosso Detran, né, fazer todo o encaminhamento lá, porque ela é de lá. Aqui tá tudo certo, tudo ok. Tudo que tinha que fazer, que lá na nossa cidade não faz. A gente fez aqui. Chegando lá, vamos direto pro Detran. Pra daí, sim, fazer a vistoria, ver que tá sem o bujão do gás. Pra aí, sim, sair a documentação que ela é só a gasolina. Que eu vou falar, ó. Eu comprei pronta, não sei aonde foi. Talvez você pode ter uma fiorina aí com a gás. E pode achar que tá bom. Mas a nossa era um lixo. Lixo. Não andava, não tinha força. Ela ficava afogando. Parecia carro a álcool no inverno. Quem é das antigas aqui, que andou com carro velho bastante aqui, ó. Sabe o que eu tô falando. Carro a álcool no inverno é uma tristeza, né? A fiorina era assim, não tinha como usar. Então, assim, como ela era só usada no mercado e coisa errada ali. Então, a gente já tava indo. Tava indo, tava indo. Agora chegou a hora de pagar os documentos. Que agora, nesses dias, eu paguei a documentação de toda aquela carranhada nossa lá. Caminhão e tudo mais. Aí a Fifi. A Fifi não tinha como. Tinha que vir e passar o fundo. Fazer todo aquele procedimento que a gente já fez uma vez. Eu disse, quer saber de uma coisa? Vamos remover. Vamos gastar, mas também não vamos mais se incomodar. E aí, chegando na lagoa, resolvemos isso aí e acabou. Acabou, né, mãe? Se Deus quiser, amanhã ela vai, ó. Firminha pra casa. Porque nós vindo, ó. Nós botemos pra ultrapassar um caminhão da lagoa. Fiquei até com vergonha. O pivinha. O pivinha lá, nosso vizinho. O pivinha que engasgou. Meu Deus do céu. Botemos pra ultrapassar o pivinha. Até segunda pegou. E aí a Fiorina pegou até segunda. Resumindo. Atrapalhamos o corre do homem ainda. Ai, ficou a vergonha. Mas também foi só ultrapassar ele e a federal logo à frente. É o nome do que era no Mato Castelhano? A federal à frente. Já. Eu disse pro Matheus, não é real. Não é. Eu digo, meu Deus. Nós dois sem cinto. Era guincho. Não tinha que fazer. Era guincho na certa. Graças a Deus. Deus abençoou o dia daquele profissional lá. Uma pessoa que agiu com bom senso, né? E viu. Nós tínhamos ligação. Tinha tudo. Tava o horário marcado. Então, se todo profissional fosse assim com bom senso, olha, gente. Evitaria um monte de problemas, né? Porque a gente tava vindo longe de casa pra regularizar uma situação. Não tava andando errado. Mas, ó, só gratidão pra esse dia aí. Passei muita dor de cabeça hoje. Dá aqueles picos, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente tem um pouco... É muita incomodação, muita preocupação. É... Acho que é o normal de toda mãe que tem bastante filhos, bastante responsabilidades. Mas, Deus vai honrando, vai abençoando. Vai sempre abrindo nossos caminhos pra nós aí. E é isso aí, galera. Eu nem vou virar pra cá porque ele tá fazendo tanta palhaçada aqui. Que se eu virar aqui, eu vou ter que excluir o vídeo. Porque ele não vai aceitar que eu posto. Eu vou virar? Eu vou virar a câmera, João. Boa noite, galera. Deus abençoa. Boa noite.